Rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Weasley O canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje vou trazer mais uma notícia envolvendo Coyote Coyote Luxúrio, o cara que tá estourado aí Então roda a vinheta e vamos lá ao vídeo Então gente, eu vou trazer esse vídeo pra vocês aí Porque tem várias pessoas que estão me perguntando aqui nos comentários Me perguntam lá no meu Instagram E aí Emerson, o Coyote voltou pra Banda Luxúria? Como é que tá essa negociação aí? Então eu vou trazer isso aqui pra vocês Mas antes de eu trazer isso pra vocês Gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixassem aquele like, ativassem as notificações E compartilhassem esse vídeo aí pros seus amigos aí Pra fortalecer o canal e também porque Quase todos os dias eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês Falando sobre a rocha e também vários assuntos da rochadeira aí Que tá rolando no dia a dia Também eu vou avisar aqui pra vocês que eu trouxe aqui no canal A história de Moreno no Capricho, cara Um dos maiores cantores que já teve numa rocha Tem uma história muito assim emocionante Muito linda assim de se ver E eu vou trazer também a parte 2 aqui pra vocês Porque teve algumas coisas que eu não trouxe Tipo as polêmicas E como é que você tá Moreno depois que entrou no Evangelho Então eu vou trazer aqui a parte 2 dessa história Porque assim, essa banda era top demais, cara E assim, fez parte da minha infância Eu cresci ouvindo Companhia do Capricho, ouvindo Capricho, ouvindo Moreno Então eu me sinto assim com obrigação e assim Pra mim é muito gratificante mesmo eu trazer essa história pro canal Então eu vou trazer aqui pra vocês a parte 2, entendeu? Então eu vou deixar a parte 1 ou aqui no card E no final do vídeo também eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês ir lá e conferir E voltando ao caso do Coyote Recentemente o Coyote postou um vídeo cantando a música da Luxúria E falando que está vindo novidade De novo ele postou isso Então ele tá deixando todos nós fãs no suspense E eu mesmo tô ansioso pra caramba Pra ver o que é que está vindo aí nessa banda Luxúria Então eu vou deixar o vídeo do Coyote cantando a música da Luxúria aqui pra vocês Vamos lá Então rapaziada foi isso que ele deixou novamente aí Deixando todos nós fãs no suspense Ainda não tem nada certo Também nós sabemos que Então gente foi isso que ele deixou aí pra vocês Não tem nada concreto ainda Ninguém veio avisar se é ele que vai pra Bruna Luxúria ou não Mas assim Está tudo assim Meio que dá pra nós perceber Que entre o Coyote e a Luxúria Tem um passo a mais assim Porque sempre eles postam esses vídeos aí Essas indiretas pros fãs E agora dessa vez Dessa vez ele cantando essa música velho Então é pra nós perceber Que é o Coyote que vai pra Bruna Luxúria Eu acho que tem 60% de chance De o Coyote ir pra Bruna Luxúria Eu acho Não estou afirmando exatamente nada Mas se ele ir velho Vai ser bom demais E assim O Coyote canta pra caramba Eu gosto muito da voz dele Eu já deixei isso claro aqui no canal O Coyote, o Quinho, o Neto Todos eles assim Eu gosto bastante Devido a voz dele Porque eu acho a voz deles Muito top, cara Eu gosto muito desse tom de voz Então é isso Se o Coyote voltar Vai ser bom demais E aí Coyote Você canta demais, cara E nós estamos esperando aí Você vir ao público Anunciar se vai voltar Ou não E também é bom a gente Ressaltar que agora O Neto fez seus últimos dois shows Aí pela Bruna Luxúria Então tá vindo CD também Novo aí do Neto Aí no mercado Agora em setembro Ele já deixou claro aí Em suas redes sociais Que agora em setembro Tá vindo o CD novo dele É o Boteco do Neto 2 Negócio desse assim Não ressalto muito bem Vocês comentem aí Se eu estou certo Se eu estou errado Mas eu acho que é isso Então é isso Se o Quinhoote voltar Vai ser bom demais E assim Eu estou esperando Essa volta logo, logo, logo Esse vídeo foi só pra esclarecer Isso pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou por favor Dá aquele velho like Se inscreve no canal E ativa as notificações Um obrigado galera E até o próximo vídeo Vamos esperar aí Essa volta de Quinhoote Beleza? Falou rapaziada Tamo junto